Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite. Neste exato momento estamos iniciando a oração das 18 horas. Um momento importante em agradecimento pelo dia, pelo respirar, pelo zelo, pelos livramentos de morte. Estamos vivendo o tempo da adversidade e devemos sim, a cada momento, celebrar a vida. Hoje, no dia 28 de março, sábado, o projeto A Marca da Promessa traz para a reflexão nesta noite a leitura no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra diz, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Amém e graças a Deus. Ore pelos seus amigos. Sim, meu irmão, minha irmã. A carta de Paulo aos irmãos de Filipos é um apelo emocionante e encorajador. A distância e a prisão não foram capazes de impedi-lo de orar pelos seus irmãos e incentivá-los que fizesse a vontade de Deus. O que tem nos impedido de orar pelos nossos irmãos? Nossos problemas? O cansaço? Será que essas coisas são realmente um empencilho para colocarmos os nossos joelhos no chão em favor dos nossos irmãos e amigos que precisam ser alcançados? Meu irmão, minha irmã. Não se deixe enganar. Até Paulo, privado de sua liberdade, encontrou meios de pregar a palavra e orar pelos seus irmãos. Como disse Jesus, é melhor dar que receber. Reservar um momento da sua vida para orar pelos seus irmãos e amigos só trará bênçãos na sua vida. Não devemos esquecer, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele se entregou em nosso favor e nos deixou um mandamento. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago quatro conselhos, quatro dicas, quatro verdades para a sua vida. Amigo a quem ora em todas as horas. Primeiro, não espere que seu irmão peça oração. Tome a frente. Fale para o seu amigo que estará orando por ele. Isso o surpreenderá. Segundo, lembre-se daquele amigo que você não fala o maior tempão. Então, ligue para ele. Mande uma mensagem e ore. Às vezes o silêncio pode ser um pedido de ajuda e você será provisão de Deus na hora certa. Terceiro, procure orar mais em favor do próximo. Ter cuidado com os outros é um exercício de amor. Quarto e último, quando choramos com os nossos irmãos, celebraremos também com eles. Nosso esforço em oração nos inclui em suas vitórias e nos deixará com o coração leve e livre de inveja. Amém? Meu amado, minha amada, neste exato momento vamos orar em agradecimento ao Senhor pelo dia de hoje. Peço que você feche os olhos, curve a cabeça, dobre o joelho. Nós vamos nos conectar ao reino de Deus. Oremos. Repete comigo. Senhor Jesus, quero colocar a vida do meu irmão em Tuas mãos. Eu não tenho consciência do que Seu Filho passa, mas meu coração arde em lembrar do meu amigo. Tu sondas os corações dos homens e mulheres e sabes de todas as coisas. Derrama o Teu favor na vida do meu irmão ou da minha irmã. Que a Tua provisão seja motivo de alegria e reconhecimento do Teu poder. Em nome de Jesus, que o Senhor nos afaste de todo mal, de toda inveja, de toda arrogância e ganância. Que o Senhor nos livra, Pai, desta pandemia que vem matando vidas em toda parte do planeta. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agradeço o amanhecer, o respirar, as refeições do dia e os livramentos. Colocamos e entregamos nossas vidas em Suas mãos santas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, tocou o coração? Não hesite, compartilhe agora. Instagram, Facebook, WhatsApp, Youtube, Tumblr, Telegram. Deus se alegra com o coração que se encanta e se preocupa com o próximo. Xalão